Estamos aqui na Estrela da Saudade, no início da Vila de Ano Félix, aonde caiu uma barreira que obstruiu a passagem no temporal de terça-feira. Aqui equipe da Polícia Rodoviária Federal, equipe de apoio, pessoas de vários lugares do Brasil, dando suporte aqui nessa tragédia que ocorreu aqui na Cidade Imperial. Um grupo de resgate que querem passar, mas chega aqui no meio do caminho, o que ocorre? A via principal se encontra obstruída, não tem acesso. Já se passou dois dias da tragédia e é uma das principais vias que vai ligar vários bairros da cidade. A cidade ainda continua fechada, porque a prioridade não é desobstruir as ruas, a prioridade é socorrer as pessoas que estão soterradas. Aqui vai ficar um clube de saudade. Hoje está melhor, ainda consegue passar pedestre. Ela ficou toda obstruída, não passava nada. O pouco não atravessou e pegou as casas lá embaixo. Saindo do centro histórico, conhecendo os bairros de Petrópolis com Dona Biobai. Infelizmente, de uma forma trágica, mostrando os acontecimentos da cidade. Aviso da Defesa Civil, alerta. Desde a tarde, à noite, provisão de chuva moderada e causadamente forte. E olha como que é as comunidades de Petrópolis de Vista do Alto. São 68 bairros, divididos em 5 distritos. Uma população oficial de 300 mil habitantes, na qual eu menciono para vocês ter aproximadamente 500 mil. Esse número já vem do que foi passado já há alguns anos. Então é esse um pouquinho do cenário dos bairros de Petrópolis com Dona Biobai e Linha Imperial. Até o próximo vídeo, se inscreve no canal e compartilha com os amigos.